Na noite de ontem houve uma grande movimentação de policiais militares na zona norte de Teoflotone, mais precisamente no bairro Viriato. Trata-se de uma operação no combate ao crime organizado, as abordagens que têm acontecido com bastante intensidade, principalmente nos últimos meses. E ontem tivemos o envolvimento de várias equipes do Pelotão Tático Móvel. No bairro Viriato, a polícia recebeu informações de denúncia via Copom. Após obter essas informações, foi realizada uma operação incursão no local considerado como zona quente de criminalidade, onde indivíduos portavam armas e traficavam drogas. O resultado foi a prisão e a apreensão de materiais que foram localizados durante as averiguações. A polícia, nessa ocorrência, conseguiu localizar uma pistola calibre .380, dois carregadores, 24 cartuchos intactos do mesmo calibre, foram 36 buchas de uma substância esverdeada semelhante à maconha apreendidas, 60 pedras de uma substância semelhante à crack, também encontradas durante essa abordagem, e mais um papelote com uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína. Dois celulares também foram apreendidos e a polícia ainda localizou e apreendeu a quantia de R$ 908,00 em dinheiro. Dois maiores de idade foram presos, foram levados juntamente com os materiais apreendidos até a delegacia, onde foram apresentados ao delegado de plantão. Foram três equipes da Companhia Tático Móvel do 19º Batalhão de Polícia Militar e mais um apoio do Serviço de Inteligência da Unidade. A polícia informou que as operações vão continuar, inclusive com a presença de equipes do Batalhão Rotam, que chegaram em Telflotone na última terça-feira e vão permanecer na cidade por tempo indeterminado. Da sala de redação para a Rede Migrantes, repórter Elvis Passos. Da sala de redação para a Rede Migrantes, repórter Elvis Passos, repórter Elvis Passos. Da sala de redação para a Rede Migrantes, repórter Elvis Passos, repórter Elvis Passos, repórter Elvis Passos, repórter Elvis Passos.